Bem pra vocês, bem pra vocês, tudo profissional, hoje aqui estamos com o cantor Yasilei, vamos conversar com Yasilei, todos nós devemos ficar atentos para ouvirmos o que Yasilei vai meter aqui no vídeo de hoje. Bem pra vocês, bem pra vocês, bem pra vocês, bem pra vocês. Bem pra vocês, bem pra vocês, bem pra vocês. Bem pra vocês, bem pra vocês, bem pra vocês, bem pra vocês. 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 Então, vamos lá. Boa noite, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa noite. 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 Boa noite, eu fui me recomendando com ele? Porque eu estou falando... Enquanto meu rapido, eu não... E aí E aí E aí وبus nana oc kontroll nana O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui com 30 minutos, e eu estou aqui com 5 minutos por 5 minutos. Olá, eu estou aqui. 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 o 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